Eu acho que seria uma ótima oportunidade. É, o que eu acho? O que vocês estão falando? Deles dois. Vocês querem juntar Maria Joaquina e o Cirilo? É, e o que vocês acham disso? Não sei. E você, Mário? Olha, eu acho que pelo Cirilo tudo bem, né? Mas pela Maria Joaquina aí fica meio complicado. Ah, gente, pelo amor de Deus, tá na cara que eles se gostam, né? Como vocês sabem, Alicia? Eles nem se olham direito. Por isso mesmo, Davi. Eles estão se esforçando muito pra não enxergarem um ao outro. No caso, mais a Maria Joaquina, né? É, parece que ela não gosta que encostem muito nela. O que você acha, hein, Jaime? Cuidado com a minha barriga, é sensível. Mas qual que é a pergunta mesmo? A gente tá querendo juntar o Cirilo e a Maria Joaquina. O que você acha? Não, o Davi acha que ela não vai curtir. Só tem um jeito de saber. O que o Jaime vai fazer? Cuidado com o Júpiter, Jaime. Opa, chega comigo. Atenção, patrulheiros. É hora de dançar. E aí? Deu na mesma. É, eu acho que o jeito vai ser dar um empurrãozinho, né? Carmen? Me comete essa dança? Ah, é... Eu concedo. É... Mário, você acha que a gente podia... É... Claro. É claro. É claro. É... Segura o que dá, Vivi. Oh! Oh! Deixa que eu vou com você, Ravita. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ver chegar. Daniel? Ah, desculpa, Maria Joaquina. Mas eu não tô muito disposto. Então é melhor eu ir embora. Tá bom, vai. Uma música lenta e sem gracinhas. E a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, o meu sem Julieta, sou eu assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você. E a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você. E a solidão é meu pior castigo.